Vamos então conhecer aqui a aplicação que foi desenvolvida para esse treinamento. Nós temos aqui o configurador, nessa aba principal estão aqui os dados da tabela configuração e aqui os dados da tabela posição dos componentes, tá? Nós temos aqui uma guia que carrega os dados grande total e número de série do ECF para que você possa gerar aí o seu arquivo auxiliar properties e mandar aí para o seu usuário, ok? Bom, mas o que nos interessa aqui para o treinamento é essa opção posicionar os componentes de forma visual. Quando nós clicamos nessa opção aparece aqui para a gente a janela do caixa com os devidos componentes, né? E aqui o usuário ele vai conseguir posicionar esses componentes, tá certo? Seja a partir do mouse ou a partir do teclado, né? Quando o usuário ele clicar com o mouse, por exemplo, você observa que os componentes eles são posicionados aonde ele deseja. Tranquilo? Se for com o mouse, né? Um ajuste mais preciso, por exemplo, o usuário ele quer alinhar aqui esses dois controles de acordo com a descrição aqui do item. Então ele seleciona e vai posicionando aqui, olha, utilizando o Alt, seta para a direita, seta para a esquerda, seta acima, seta abaixo, tá? Mesma coisa aí para os demais itens. É possível posicionar com o mouse ou com o teclado. Clicando com o botão direito Você pode aqui modificar a imagem de fundo Vou, por exemplo, inserir essa nova janela Digamos que o usuário ele vai utilizar essa janela aí E aí ele pode posicionar agora os controles de acordo com esse novo layout Esse novo layout que ele carregou aí Essa janela foi até fácil, né? Porque ela é bem parecida com a janela que nós utilizamos para o treinamento Mas digamos que o usuário ele queira utilizar uma janela como essa aqui, olha Essa já é bem diferente, né? Então como é que ele vai fazer aqui para configurar os seus componentes? Digamos que ele quer aqui a bobina Aqui ele vai criar a imagem A descrição do produto vai ficar aí As mensagens ele quer que apareçam nessa região aqui de cima Aqui ele vai deixar o operador Caixa Aqui vem o código A quantidade Valor unitário Total do item Esse é o total do item mesmo Basta você pressionar Posicionar o mouse em cima do componente Ele vai te exibir Qual é esse componente, tá? E aqui o total da compra Ok? Bom, aqui nós conseguimos arrastar os controles, né? E se eu precisar alterar alguma de suas propriedades Aí nós vamos contar com a ajuda Dessa janelinha aqui, olha Editar propriedades Legal? Então digamos que eu queira alterar a fonte Dessa, dessa, desse controle aqui Desse componente, né? Editar propriedades Venho aqui na fonte Tá verdana, negrito, 27, né? Vamos deixar verdana ainda Mas vamos colocar aqui pra 40 Tá? Ele já alterou A fonte ali pra gente 48 Tranquilo? E aí você pode Ir alterando as propriedades dos componentes, né? De acordo com o que está definido aqui Nessa janelinha de propriedades Terminado isso F12 O usuário, ele vai Ter a opção de salvar essas alterações No banco de dados Se ele salvar essas alterações no banco de dados Da próxima vez Que ele executar a aplicação Paf.acf Os componentes, né? O visual da janela Estará da mesma forma Como foi definido aqui por ele Tá? Então é bem mais fácil fazer dessa forma Do que informar os valores diretamente nessa grid aqui Imagina o usuário Informar os valores diretamente aqui na grid Pra ele é muito complicado Fazer de forma visual É bem mais simples Tá bom? Então é isso, né? Esse é o foco desse treinamento Mostrar Como desenvolver Esse layout dinâmico aqui de forma visual Tá? Agora é estudar Aprender como é que nós fizemos isso daí E passar a utilizar nos seus clientes Aprender como é que nós fizemos 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 Aprender como é que nós fizemos